Tá aqui, meus amores, o que eu aprontei hoje na minha rotina de dona de casa. Uma... Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindo ao canal Minutos com a Cris. Vamos a mais um vlog de rotina de dona de casa. Gente, hoje eu quero dividir com vocês um pouco da minha rotina. Estamos em lockdown aqui na minha cidade, Belém do Pará, e já vamos pra segunda semana. Então, a gente tem que fazer alguma coisa pra distrair, né? Quando eu não tô gravando as minhas videoaulas dos meus alunos, fazendo um pouco do meu artesanato, gravando vídeo pro YouTube, eu vou pra minha rotina, que é de dona de casa. Então, eu vou dividir com vocês um pouquinho só. Mas antes de eu dividir com vocês, mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês, já peço, como sempre, deixa o dedão no like, gente. Curte o vídeo até o final, compartilha. Se você chegou agora, eu sou Ana Cristina Miranda, e esse é o canal Minutos com a Cris. Um canal diversificado, onde eu mostro um pouco de tudo. Rotina de dona de casa, blogs de artesanato, culinária, culinária de comidas típicas também. Pontos turísticos da minha cidade, um pouco da minha vida de professora, artesã e agora blogueira. Então, é uma rotina bem diversificada. Eu mostro tudinho no meu Instagram, minutos.cris. E lá no Facebook, Ana Cristina Miranda, também eu mostro um pouco da minha rotina. Devo agradecimento sempre, sempre pelos mil inscritos. Já estou ultrapassando os mil inscritos, e isso só foi possível por causa de vocês. Meus amores, meus inscritos, meus amigos do canal Minutos com a Cris, que me acompanham nessa trajetória, que está sendo uma trajetória de vida maravilhosa. Eu amo o YouTube. O YouTube é uma plataforma incrível. E eu estou gostando muito de gravar esses vídeos com vocês, de dividir um pouco da minha vida. Então, vamos lá começar a ver um pouco da minha rotina. Bora lá? E aí Amém. 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 Bem migas, eu vi que a minha bancada estava bem suja, vou passar esse pano com esse produto para limpar, desinfetar antes de começar a fazer minha comida. Eu passo esse produto de vez em quando na minha bancada, sempre que eu vou trabalhar aqui em cima com alimento, para ficar tudo higienizado. Amém. 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 Música. Amém. Amém. Amigas, enquanto eu espero a hora de ir para a cozinha, eu venho fazer umas costuras aqui na minha máquina. Gosto muito de costurar. E tirei esse tempinho para dar uns ajustes aqui na calça jeans do meu marido. Nesse momento eu gosto, me relaxa. E daqui a pouco eu vou para a cozinha. Fazer o meu almoço. Já arrumei as coisas, já lavei a louça. E é essa a minha rotina. Então, eu ralei a beterraba, botei neste pote. Vou botar um pouco na geladeira, porque a gente gosta de salada de beterraba crua. E agora eu vou pegar o peixe empanado para fritar ele. Bem rapidinho, almoço rápido. Eu estou sozinha em casa, então eu botei o celular para gravar nessa posição, tá bom, meus amores? Eu estou aqui na minha cozinha. E eu vou preparar uma comidinha rápida. Bem rapidinho mesmo. Hoje eu vou fazer um pouco de arroz. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto